Os melhores momentos de Mazanopi. O que é que é que é que eu pego? Comara, meu, amarelo? Vem, vem, vem! Vem, vem! Sou chonhento preguiçoso, todos, de uma mesma coisa para levar a cama. Comara que veio de voz. Vota aqui, volta aqui. Comara que veio de voz. Agora. Ei, camarão, olha aí, ó. Será aprovada a lei do divórcio. É? Isso é muito bom. Ei, onde é que você arranjou isso? Foi ela que te deu, hein? Ah, eu roubei o fotógrafo. Ninguém tá sabendo disso. Só você. Tô ficando, velho, tô ficando fraco. Tá encoiando as forças, tá esticando o papo. Tudo bem, poluído? Graças a Deus. Que cara, hein? A mesma de sempre. Nunca foi melhor e nem pior. Mas logo hoje... Hoje é um dia igual aos outros qualquer. Já vi tudo. Você não está sabendo que foi aprovada a lei do divórcio? E o que é que eu tenho com isso? O que é isso, poluído? O povo todo está vibrando. Só você está assim. E eu vou vibrar com o quê? Ah, só nem sei o que é. Bem, eu explico. É uma lei que vem favorecer as pessoas que se amam. Nosso caso, por exemplo. Agora você já pode deixar a sua mulher e casar comigo. Ah, vai, só está batata. O divórcio veio favorecer muitas coisas. Trazer a felicidade a muitos lares. É coisa do diabo. Imagine trocar de marido. Que pouca vergonha. Eu conheci o poluído e vou morrer com ele. Tudo é hábito. Antes do divórcio está certo. Mas agora a gente já pode deixar um homem quando o gênio não combina e casar com o outro. Mas agora você é rica. Pode arranjar marido em qualquer lugar. Não precisa do meu. Você não, senhora. Que é, senhora, que é nada. Para mim, você continua sendo a nhanica de sempre. Não adianta mesmo conversar com você. É inútil. Você não entende mesmo. Peraí, eu posso ser muito burra. Mas para compreender que isso é vingança, dá. Talvez seja. Você se lembra que quando éramos mocinhas, morávamos perto, tínhamos vida igual, limpinha e até mesmo a miséria. Lembro como se fosse hoje. E lembro também que briguemos por causa do poluído. É. E eu saí perdendo. Ele casou, foi mesmo com você. Mas hoje eu tenho dinheiro e a lei do divórcio me favorece. Eu nem estou acreditando nessa lei. Que diabo de lei é essa que deixa eu tomar o marido do soco? Me casei com o homem rico. Fui morar no rio. O tempo passou. Menos a minha ideia fixa de me vingar de você. O poluído vai ser meu. Custe o que custar. E não pense que eu o ame, não. É só capricho e vingança. Antes você tinha uma arma. A beleza. Hoje eu tenho uma arma. O dinheiro e a lei do divórcio. Oh, meu Deus. Tenha pena de mim. E o que a senhora está querendo aqui? E você? Para que está chorando? Por nada. Eu só estava dizendo a ela que mesmo antes de você se casarem, eu já amava você. Respeitei o casamento. Mas agora, com a lei do divórcio... Pronto. E só afastava essa agora. Vim falar justo para ela que gosta de mim, né? Poluído, eu preciso falar sério com você. Mas certo dela é impossível. É melhor a senhora ir embora para a sua casa. Que diabo? Não está vendo que a mulher está nervosa? Eu só vou se você for meter em casa a falar comigo. Vai embora. Paga. Depois eu vou. Dom Dionísio. Sim? Poluído, mas o seu filho está aí. Quer lhe falar com a senhora. Não, só esperar. Mande entrar. A senhora mandou me chamar, eu estou aqui. Faça o favor de sentar. Mandei me chamar para resolver aquele assunto sobre o divórcio. Porque lá na sua casa, perto da sua mulher, é impossível. Também o que a senhora queria falar lá perto dela? Será o capeta? Você não entende, mulher. Você casou. Enviou o avô. Eu casei. Sou avô. Já tenho neto. Agora, a senhora vem com esse papo de querer começar tudo outra vez. É, a senhora não tem coisa inteligente para perceber que nós não tem tempo mais para começar uma família hoje? Você é que pensa. Eu nunca fui feliz com o meu finado marido. Sempre amei você. Ih, vai começar tudo outra vez. Foi por isso que você mandou me chamar? Oh. Eu nunca fui feliz com o meu fim. Eu nunca fui feliz com o meu fim.